Galera, ó, o que que postaram no Twitter, velho? Bom dia, amor. Eu falei que era feio. KKK, sua vez. Oi. Ah, que isso, mano. A menina me bloqueou. E olha a primeira resposta do cara. Salve, meu querido. Que cara... Olha esse cara. Que cara foda, mano. Se tiver ouvindo o Noise Evil, Abner. Que cara crocante, mano. Deixa eu tampar a fila aqui, galera. Pera aí. Pô, mano, eu peguei Hammer porque é bom contra Trash, tá ligado? Putz, mas é Aristar. Pra quê? Gostei do meu draft, mano. Fala, Mar. Essa aqui é win, viu, galera? Essa aqui é win, mano. Pode dar win na vitória, beleza? Só trabalhamos com a win, mano. Marquinho, eu sou muito bom de Aristar top. Sou eu que tô na sua partida. Será que é mesmo, dog? Digita pudim no AU, se for você. Manda lá, pudim no AU. Tô com restrição, mas olha o emote. Manda o emoji do joinha, então. Aparece aqui. Aliás, me dá o First Blood aqui. Deixa eu ver se é o C mesmo. Chega aqui. Dá o First Blood aqui. Aqui, ó. First Blood. Ah, é ele mesmo, velho. Dá goste não, viu, guerreiro? Não, sem dar goste, dog. Olha as brincadeiras aí, mano. É o cara mesmo, mano. E ele falou que é muito bom de Aristar top. Meu amigo. Toma, maquininha. Aqui não, viu? Toma, maquinada. Toma. Toma, auto-ataque. Morrer. Vai batendo, né, Z? Vai batendo, vai batendo, né, Z? Obrigado pelo curar. Será que o grab dele já tá voltando? Ignite pra dar visão do mato. Flash. Gostei do Rune. Matou o Rune. Matou o Rune. Mata, mata e morre. Usou ele não, galera. Ele deve estar ouvindo a live. Mas, porra, Rune. Ah, de boa. Gastar tudo aqui, ó. SS bot. SS bot e sete min. Os dois. Sou mononila, bebê. Ah, então você sabe jogar contra o boneco, pô. Olha esse tonzinho crocante que eu dei. Só que o meu diago não desceu, velho. Sou folgado, velho. Para o B mesmo. Vambora, Z. Nós temos que ser folgado. Devolve dano, mano. Pro eco poder gankar, ó. O foda que eu tô falando, né, mano? Os caras do time tão ouvindo a live. Tô fazendo isso por causa do gank, tá ligado? Mas nem sei se vai dar certo. Vamos descobrir aqui. Morrer, provavelmente. Nossa senhora, eu achei que eles não iam matar, galera. Tá bom. Isso aí. O que é que o Thresh tá minha? Ah! Tá rolando outro B isso aí, viu? Ah, eu preciso pegar a Speed da máquina. Tentando chamar atenção, mano. Pro Aurélio usar a Skull em mim. Nice. Não chamei a atenção. Ué, galera. É League of B isso, mano? Tamanho do B isso que nós fizemos pro cara, mano. E brigado, Vieno. Quebragalho. Mandou o Sub de presente pro John, né, mano? Mano, que isso, galera. Olha lá, tá facinho. Será que eu faço outro B isso? Ah, eu ia usar cronômetro, mano. Ah, eu ia usar cronômetro, mano. Ah, eu ia usar cronômetro pra fazer o B isso, mano. Mas eu tomei mó apertado. Esperava aquele dano lá, não. Bom, mas... Acho que o B isso foi efetivo, né, galera? Vou lá pro mid agora. Eu vou pro top. Vou pro mid, meu irmão. Se pá do fato de eu ficar taimando, meu time pegou a visão de... De vim bot e cobrar as paradas, né, mano? Então, se você joga Sup, mano... Time os flash nem que seja só da sua lane, tá ligado? Time aqui é bom, mano. Mano, olha esse garagão aqui, pô. Que isso? Eles podem? Nossa, jogou mal demais, parceirinho. Vai pra onde, Aurélio? Não, conta pro tio onde que você tá indo, mano. Vai aonde, dragão? Tá passeando, dog? Ai, tá só de passeio. Fala do cabeçudinho, galera. Não sei se vocês perceberam, mas eu tô ruxando pra não dar... Não é nem pra dar dano, ó, galera, ó. Puxei mobilidade e vida. Pra poder tancar os caras mesmo, né? Ó o Alistar top, galera, querendo vim bot reto. Tamo te vendo, fio, dog. Ó o cara, mano. Pera aí. Nossa, eu não pude errar o stun. Mas se pá, eu mato eles. Eu posso só jogar ele pro Talon, tá ligado? Ó, eu não deixo ele passar aqui e o Talon mata ele, ó. Perfeito. Quase que eu morro, mas tá bom. Tchau, obrigado. Vou pra casa. Ó, eu fiquei com 200 de HP na luta, hein, galera. O Sinto me dá 350 de vida, mano. O fato de eu ter ruxado vida fez eu sobreviver, acho que em todas essas plays, véi. Esse vídeo tá só o suco, moço. Já deixa o like e se inscreva. E o comentário. Deixa eu dar uma checada nele. Senta lá, dragão. Você tá indo aonde, mano? Na casa de quem que você tá indo? Matou? Meu, Diego. Quase que ele morre ainda. Nossa, se fuder, hein, galera. O que é um cronômetro, né, mano? Bem change game, véi. O dragão ficou perdendo tempo comigo. E a Anila sendo solada, né? Vambora. Matou o trechão ainda pra eu largar de ser bobo? Ih, é, cão. Mano, o cara não quer morrer, não, véi. Que porra é essa? Ai, meu Deus. Out do Aurelio. Safe. Nice. Pegou mais uma barricada. Eu vou embora, mano. Trash, senta lá um pouquinho, mano. Para de brincadeira já que tá ficando feio, mano. Né? Não, alguém avisa pra esse menino aí que tá ficando feio já, mano. Diferença na rota inferior. Tá vendo, mano? É por isso que eu jogo sup, véi. Sem maldade nenhuma. Cês viram as duas partidas que eu joguei agorinha, né, mano? A minha bot lane, o suco da bosta, mano. Tipo, o bot lane totalmente desconexa, só... Tá ligado? Ah, ele podia ter beitado, véi. Pegou. Calma aí, Eko. Calma aí, Eko. Calma aí, né? Assim que a carruagem anda, não. Ah, o cara tá tacando leite em mim aqui, Vieno. Se matar, eu tô feliz. Boa. Se eu às vezes jogar bem, ele limpa isso aqui, mano. Com o Gnard, ó. Abre a boca. Que isso, Dani. Flash. Mais um. Ah, e o cara não é me, é Z? Só um Qzinho só? God, mano. Fala dele. Vai dar ruim isso aqui, hein, véi. Dei meu dano aí. Deu bastante até. Se pra que o Gnard te matava, hein. Morre não, Gnardzinha. Já tá trolando aqui, Dog. Tô tentando te acompanhar, mas não tá legal. Tô avisando que nós tá trolando aqui, já tem uma caminhada, mano. Ó, eu tô fazendo o meu. Mano, foi eu contra quatro pessoas depois que o Gnard morreu, né? É, amigão. Mete bronca com o cabeçudinho, ó. A unhada no mapa. É isso, né? Ai, Talonzão. Vai entregar muito gold? Vai nada, fio. O cara é zica. Fiz isso pra parar o R do cara lá atrás. Eu tava no sair vivo. Tô na incomodância máxima. Só preciso sair vivo, né? Não consegui. Ah, mano. O Alistar top foi útil. Papo reto, mano. Boa, tá bom. Três por dois tá valendo, né? Mais um. Beleza, galera. Aí tá valendo, pô. Aqui já emenda, família. Emenda, emenda. Talonzão tá as pampa. Confia, mano. Quatro mil. Quatro mil de dano só eu no bar, hein? Um suporte, mano. Dando quatro mil no bagulho. O nome disso é DPS, né, galera? Ih, Alistar, não. Tá de mal comigo, dog? Fogado esse Aurélio, hein, mano? Salve, Marquinhos. Salve. Bom dia. Estou fazendo 18 tal HJ. Para onde será que eu devo ir? Olha. E aí, Jeff? Opa. Chegando. Nossa, isso aqui vai dar ruim demais, velho. Ganhamos, ganhamos. Valeu pelo resub de oito meses, viu, fião? Vai aguardando, né? Mano, GG, talvez? Olha o Alistar top. Olha o Alistar top, como vai? Olha o Alistar top, mano. Nossa, o trashão é zique, hein, mano? Ele acerta muito o grab, velho. Gnarzinho, vambora. Ai, meu Deus, vai nascer os caras, mano. Vamos lá. Nossa, o cara é bom demais, velho. Vou lá apertar um RE. Beleza, eco, beleza. Beleza, estão batendo, beleza. Beleza. Mano, eu quero que você foda. Vou bater no Nex. Nice. Bem jogado, hein? Beleza, galera. Sup de Hammerzinho. Nós ganha, hein, mano? Esse é o segredo, né, mano? Bom dia, Marcos. Mano, olha aí. Se eu disse suporte, dei mais dano que meu mid e meu jungle. E os caras jogaram mó bem, tá ligado? Ainda consegui dar mais dano, mano. Eu não vou ter ela aí. Eu não me vou ter ela aí.